E aí o prendeiro aqui ó, vem Nidinho. De boa vado, olha a roda frouxa ali ó, conhecido roda frouxa, dando dedo, que ele tá podo viu, é perdendo minha merda voando, olha pra cá Nidinho, e aí? Vem ali ó, tá podo, meu ajudante tá podo, conhecido pro roda frouxa, ele tá com vergonha, ia mostrar o rosto, acabaram com uma, acabaram, olha o tamanho da brincadeirinha desse paredinho, o caba desse aqui tá bom velho, o caba desse tá bom, tá nada, tá rindo das trimpas, tá bom com o homem, começaram a bater aqui, pô?